Finalmente folga! Já terminei todos os meus trabalhos na polícia e agora eu posso curtir o final de semana! Ai, mas... Ué, nossa, a feirinha fechou cedo hoje, né? Achei que eu ia conseguir chegar a tempo, mas... Já tá tudo fechado, não tem nenhum vendedor aqui. Ai, eu precisava comprar umas coisas pra minha casa, tá sem comida nenhuma lá. E... Boa feira! Nossa, aqui é um... É um... Ai, tá 14 anos. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu... O que foi, Saulo? O que que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu... Que susto, apareceu num zumbi aqui. O que que aconteceu? Você viu um fantasma, é? Ai, Laysa, eu vou te falar a verdade. Eu acho que eu tô vendo sim, Laysa. Um fantasma? Pera, eu não sou fantasma não, seu maluco. Volta aqui! Eu tô com medo, eu tenho medo. O que que foi? Medo de quê? Eu tenho medo, Laysa. O que que você tá com medo, Saulo? Disso aqui, ó. Disso aqui? Ah, é, do filme de terror, você viu? Vai lançar. Mas é pra cima de 14 anos, a gente não pode assistir ainda. Não, Laysa. É que eu vi esse filme já. Você viu esse filme? Esse filme não é pra nossa idade, por que que você assistiu ele? Você tá doido? Ah, e o pior de tudo... O que? Ah, o fantasma desse filme, ele tá aparecendo pra mim. Ai, meu Deus, é por isso que criança não pode assistir filme de terror, Saulo. Ai, Laysa, eu tô com medo, Laysa, eu tô com medo. Para de ser assim. Eu tô achando... Calma, calma. Espera, respira. Olha aqui, olha aqui pra mim. Eu não tô vendo nada, então quer dizer que ela não tá aqui. Aquilo é só um cartaz de filme, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas e se ela vier atrás de mim e... Olha, eu tô... Peraí, já sei. Eu tenho aqui a minha bolsa de... Basis em porcento e guria, eu tenho algumas coisas pra te defender, tá bom? Pode ficar tranquilo, que vem no meu dia de folga, eu vou te defender, Saulo. Não tem problema. Ah, por favor, Laysa, eu tô com muito medo dela me possuída, eu viro um fantasma. Não, não vai acontecer isso. Não, para, vira essa boca pra lá. Tá, e onde você assistiu? Você assistiu esse filme lá na sua casa, é isso? Ou você foi no cinema? No cinema não, né? Porque ninguém ia deixar você entrar. Então, eu meio que entrei escondido pela porta dos fundos do cinema e acabei vendo. É sério, Saulo, que você fez isso? É, mas eu me arrependo. Ai, não é possível. Tá, é... Onde foi o último lugar que você viu ela, então? Pra gente ter alguma pista de alguma coisa, né? Ai, eu vejo ela sempre quando eu tô sozinho, Laysa. Quando eu vejo um escuro, sabe? Um lugar muito escuro. Aí ela vai e aparece. Aí aparece a mão dela saindo da escritura. Ai, para de falar isso que eu vou ficar com medo também. Eu vou ficar com medo. Tá, para de falar isso, senão eu vou ficar com medo também. E aí vai ser dois medrosos que não vão conseguir pegar esse fantasma. Lembrei, Laysa. Lembrou de quê? Eu lembrei de onde eu vi ela. Aonde você viu ela? Pela primeira vez. Ela numa casa abandonada. Numa casa abandonada. É, é isso, isso. Eu já sei. Eu já sei onde é, eu já sei onde é. Essa casa abandonada e eu e a mandinha já invadimos ela várias vezes. Porque lá tem um portal que sai todos os monstros. É de lá que eles vêm para atacar a cidade. Então a gente vai lá, fecha esse portal e... Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, Saulo. A gente vai lá? É, você viu ela? Eu não consigo ver, só você. Então você tem que ir para mim. Ah, mas eu não queria ir lá. Ai, Saulo, eu vou te defender, eu prometo, tá? Jurado, juradinho. Mas como é que você vai me defender se você não ver ela? Deixa eu te falar. Você não tá deixando eu falar o meu plano, ué? Tá bom, pode te falar o seu plano. Olha, eu tenho minha bolsa de base 100% segura, né? Então a gente vai lá nessa casa abandonada, faz uma base 100% segura e a gente usa você como uísca. Aí quando ela aparecer, ela vai começar a vir atrás de mim também, porque eu vou ficar falando para ela vir e ela vai vir para a base, a gente vai destruir ela e vai pegar ela e piripi, é isso. Saulo, cadê? Saulo, você não tá dormindo no meio... Você virou Superman. Eu tô sendo possuído. Para com isso, Saulo! Não dá pra ir lá. Agora não dá pra ir lá, mas eu tô sendo possuído. Ah, então eu vou embora, porque eu não tô vendo ela mesmo. Chega, 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 tá bom, tá bom, tá bom, eu vou lá com você. Ah, é, né? Eu não tô vendo ela, então só você, então só você pode se salvar. Vai, vamos lá. Eu tô sendo muito boazinha, que eu ainda tô indo lá com você, sem medo nenhum. Ah, e a casa abandonada fica por ali, vamos lá. Eu sei que você tá cansado, Saulo, mas é por aqui. Eu lembro que eu tava vendo... Ai, nós, ai, eu não aguento mais, eu quero... Para de reclamar! Deixa eu dormir. Então tá bom. Ô, Freira, me pegou o Saulo, que ele tá bem. Passou a vontade de dormir. Ah, é? Perdeu o soninho, é? Perdeu o sono. Calma, tá vindo pra cá, pipi. Aqui, quem é de reclamar? Tá vendo? É esse portal aqui que sai todos os monstros, Saulo. É esse portal que sai os bichos? Sim, é esse portal. A gente não consegue entrar nele, são os monstros. Então a gente precisa acabar... Caramba, Liza. Eu tenho um brilho. Que portal bizarro. É, você viu? E agora? Agora a gente tem que destruir ele. Não sei se vai dar certo. Mas como é que a gente vai destruir esse portal? Ah, eu acho que eu não vou conseguir, Saulo. Tá bom. A gente vai ter que fazer a base mesmo e esperar ela sair desse portal aí. Vamos ver se tem alguma coisa na casa abandonada que pode nos ajudar. Nossa, que escuridão. Ah, tem um monte de coisa aqui dentro do baú. Um monte de tranqueira. Será que vai ser útil? Ah, não vai não. Eu já tenho bastante coisa. Nossa, que ferido que tá com o dedo. Ah, tem um esqueleto aqui e um ovo podre. É, geralmente os monstros prendem as pessoas aqui. Mas tá tudo bem. Beleza, e a gente entrou aonde? Os monstros prendem as pessoas. É, porque a gente precisa construir a nossa base. Agora a gente tem que achar um lugar que seja bem... Bem, bem... Por que tem um lugar, um caminho totalmente propício... Olha, Saulo. Pra um buraco bizarro. Perfeito pra gente fazer uma base. Por quê? Que legal. Vai fazer uma piscina? Que piscina, Saulo? Você acha que a Freire entra numa piscina, né? A gente pode construir em volta disso e aí vai ser um bunker. A gente fica aqui embaixo, escondido, esperando ela vir. Quer dizer, eu vou ficar escondida, né? Você vai ficar fora esperando ela vir. Mas, mas eu... Mas se eu sou isso que eu não tinha que ficar dentro da base? Pra ela vir dentro da base? Não, você vai vir correndo pra base. Assim é mais fácil. Então, ó. Pega uns blocos aqui. Ah, deixa eu ver. Eu acho que o chão dá pra ser o vermelho. Tá bom? Tá, tá bom. E posso começar desse jeito? É, pode começar do jeito que você achar melhor. Só que se você fizer feio, vai fazer de novo, hein? Ai, tá bom, tá bom. Tá, eu vou cobrir aqui com esse vermelho. Vai ficar bem bonito. Espera, Saulo. Oi. Eu tô lembrando. Lembrando do quê? Os monstros, eles sempre aparecem em três horas da manhã. Que horas são? Você tem algum relógio rumo? Que horas são? Não tá amanhecendo, não. Tá se pondo o sol? Tá se... Pera, deixa eu ver. Saulo, é uma e meia da manhã. Meu Deus, a gente tem duas horas pra construir a base. Constrói, 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 constrói. Tá chegando o tempo, Laysa. Meu Deus do céu. Calma, eu vou colocando os vidros pra você fazer em volta, tá bom? Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus, Saulo, vai rápido, vai rápido. Calma, eu tô tentando mais rápido que eu posso. É, mas que me atrapalha também, que eu tô pensando nos dias de anelos. Mas aí você também tem que ser rápida. Ah, eu tô sendo rápida. Você que tá sendo devagar. Você me perde pra ser rápido, senão eu não consigo ser rápido. Mas não. Nossa, tá bem bonita, tá mais, hein? Olha. Não, me ajuda, eu tô fazendo o mais rápido que eu posso. Cadê o telhado? Vai ser o quê? Vai ser preto também. Tá bom, tá bom, vou fazer. Luz, bastante luz. Luz, ah, hum, não é verdade, eu tenho que esperar. Tá bom, duas. Mas, Saulo, você pegou a minha mochila? Não, ela ficou de... Tá de fora, tá de fora. Mas é, onde ela tá? Tá do outro lado. Ai, ela tá aqui atrás. Ah, tem que ter espaço pra colocar a porta também, Saulo. Já deixei, já deixei. Pronto, pronto, fiz o teto. Nossa. Termina aqui de colocar. Pronto. Perfeito, Saulo, agora você pode ir lá chamar ela, tá bom? Qualquer coisa você me chama. Ah, agora eu posso ir lá chamar ela. Ah, então peraí, deixa eu entender o plano. Não sei o que é que eu vou lá. Eu vou lá chamar a freira pra poder vir aqui. E é isso. E aí você vai dar um tiro nela. E você vai me capturar antes. Você aprende rápido as coisas? É, não, pois é, e ela me capturou. E pra que vai ser o bunker, então? Pra eu ficar escondida. Não esqueça o bunker nessa história. Tá bom, Saulo, vamos lá com o fozinho. Pelo menos isso. Vai ser que eu vou dormir morro com o bunker. Pelo menos isso. Anja, construí uma base aqui pra você. Mas a base... Mas você construiu a base pra mim pra eu ficar de fora da base. Não tô entendendo. Olha, tipo, mas é. Pra você ficar mais tranquilo, tá bom? Ah, mas tá mais tranquilo. Eu vou te amar reforços. Eu vou te amar reforços. Você vai te amar reforços? O que vai ajudar a gente? Muito medo. Guerreiro lendário, você tá vendo que o Saulo tá com muito medo de enfrentar a freira sozinho. Então você pode ajudar a gente se inscrevendo no canal. Porque você vai fazer parte do nosso exército de guerreiros lendários. Assim que eu vou ficar mais fortes e conseguir derrotar a freira. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa nos comentários. Liza, eu vou te ajudar. E, Saulo, você é medroso. Tá mais seguro agora, Saulo? Um monte de gente se inscreveu. Um monte de guerreiro lendário pra ajudar a gente, tá bom? Ah, agora eu tô me sentindo mais protegido, mais protegido. Mas ainda não é o bastante. O fantasma pode me possuir, Liza. Saulo, a gente demorou muito. Olha só, Lu, já são três horas. Ai, meu Deus do céu. Falou, Liza. Não, Saulo. Não me deixa sozinha, não. Eu tô aqui só pelo meu caso. Ah, mas eu tô aqui. Tá, eu configurei mais positivo. Você não vai pegar sua mochila, não? Não, eu já tenho tudo que eu preciso aqui, ó. Tá, pega duas arminhas. Olha. Pronto, vai aqui. Nossa, mas o que é isso? O que é isso? É o exterminador do futuro? Aham. Pra pegar esse fantasma aí que você tá falando. Nossa, comendo uma dessa aqui, eu já tô potente. Vambora. Olha só, eu configurei o meu dispositivo de guerra lendário pra detectar todos os fantasmas e fazer as eventos. O que é? E ele tá colocando lá pra detectar o meu lado. Tem que detectar. Ah, dele que tá. Tem que negar. Vambora. Tá, se eu não me engano, é por aqui, não é? É. Eu tive que detectar o meu lugar. Tem que tomar cuidado. Se você ver qualquer movimento, assim... Ai, que susto, você mastigou. Ai, eu tô já fico ansioso, já fico comendo, já. Tá bom. Olha, se você ver qualquer coisa, você me fala como que ela era. Ela era branca, preta, rosa... Eu tô fazendo ela agora pra eu estar vendo ela, porque eu tô vendo ela. Eu tô fazendo ela. Eu tô fazendo ela. Para, respira. Obrigado. Obrigado. E o que a gente faz agora? Agora você vai lá, atira nela e eu volto lá pra base, tá bom? Por que você não pode atirar? Eu tô com medo. Não, você vai junto comigo. Tá bom, só. Vai. Ela tá parecendo uma mesa, né? Ela jogou pra mim, não. Ah, que susto, Saulo. Atira nela. Atira. Nossa, que ra... Credo, como é isso? Ah! Tô morando. Tadinho do cabretinho, por que você fez isso com ele? Tá, Saulo, a gente já conseguiu, mas eu queria tirar esse portal daqui. Mas a gente não vai conseguir tirar esse portal. Ai, ai. Uh, tipo, mas vem, eu não sei o que a gente pode fazer. Tampar o portal. Aqui, ó. Pega uns passos aqui e tampa o portal. Eu tenho uns aqui do... Da base. Da base. Da greve. Isso, perfeito. Mas se pra nós tampar esse portal assim, né? Será que vai funcionar? Ah, eu acho que não, mas não custa tentar, né? Eu acho que desse jeito aqui ficou cho... Calma aí. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais aqui também. Assim tá bom. Assim. Eu acho que assim ficou bom. É, eu acho que ficou legal. Ficou legal, bacana. Nossa, ficou uma coisa meio arquitetônica. Não, não, ficou... Olha aqui, daqui de cima, aqui, ó. É, 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 é. Ah, é, assim. De onde eu vi algo? Deixa mais um pouquinho aqui, assim, ó. Pronto. Agora, agora... Eu acho que ela não sai mais dali. Eu também achei que não. Pronto, tá feliz. Pode fazer o pagamento aí, porque era meu dia de folga. E você fez... Tá, mas tá com seu pagamento. Meu pagamento, minhas próprias manças... Volta aqui, Saldo. Você tem que me dar alguma recompensa sobre isso. General, sai!